Tem um porco ali, tem um porco morto ali, vamos aliviar Sérgio, nossa cara, uma capivara Sérgio, olha aqui, viu Sérgio, olha o tamanho da capivara Sérgio, olha o tamanho da capivara, olha o tamanho da capivara, olha o tamanho da capivara Sérgio, olha o tamanho da capivara, olha o tamanho da capivara, olha, vamos aliviar Sérgio e olha o tamanho da capivara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.